Páscoa lembra chocolate E chocolate lembra goleada sem piedade Que nem o 8 a 2 que o Bayern deu no ET de Marte Arrebentou o Barça e nem passou um Mertiolat Oh ai, deu pena demais Davis pôs sem medo pra chorar pedindo pai Colto entrou no fim só pra zoar um pouco mais E o anão de jardim sumiu atrás de algum bonsai Faz pouco tempo desse jogo E do jogo que deixou o Renait igual um bobo Seme da liberta e levou 5 um no pescoço Grêmio apanhou pra seleção do Gabigordo Loro amém Quando o bonde Holandens fez um 5 a 1 na Espanha com aquele lance A Espanha vinha atropelando igual um tanque Mas ficou no chão, sofreu na mão da super seleção dos Wander Tem um chocolate bem doce que o Mirasol trouxe Lembra do 6 a 2 hein, mano o porco lascou-se Balaiada de noite com gol cavado na foice E até falta na forca o verdão levou um coice E já que o papo é coice e 6 a 1 doce Lembrei do timão com o time reserva jogando a milhão Acabou com São Paulo ganhou hexacampeonato Pensa no roteiraço Páscoa lembra chocolate E chocolate lembra goleada sem piedade Igual a que o Barça deu no jogo da amizade O peixe perdeu, Ney também perdeu a sanidade Ou a Barça deu-lhe um chocolate Os oito gols na rede foi uma baita crueldade O Santos viajou só pra conhecer a cidade Mas o Barça foi quem deu o passeio de verdade Ou a Páscoa lembra chocolate Páscoa Páscoa lembra chocolate Claro que o 7 a 1 ia aparecer aqui né Chocolate meio amargo com recheio de olé Miller e Kedira tabelando só de pé em pé E eu chorando até encher uns mil potes 6 a 1 é o placar bom mas pode ser mais top Se for contra o rival no jogo vida ou morte Galo poderia pôr o Cruzeiro lá na B Mal Cruzeiro deu uma surra pra nunca esquecer O chocolate com superação junto cai bem Barça fez 6 com a classe do menino Ney Feito um treino em seu Paris num jogaço do além Ouça bem isso é tchim tchim e coisa igual não tem E o 10 a 0 do peixão na Copa do Brasil Um time forte o Ney Gord no modo juvenil Só a dança muito louca, resenha nível mil Com um futebol arte esse Santos tá lá calafrio O Leva é hostil Em 9 minutinhos fez 5 e ninguém viu Esse cara me dá nojo vou tomar o Brasil Põe 5 a 1 na conta foi um chocolate nível irionca Pasqua lembra chocolate E chocolate lembra goleada sem piedade E tem um jogo que conta essa história de verdade Domingo de Páscoa Vasco e Fla fizeram embate Ou a Vasco deu um chocolate Primeiro pra torcida que colou lá no estádio E depois pro Urubu num dia do Romário 5 a 1 e taça Guanabara fora o baile Ou a Páscoa lembra chocolate Páscoa, Páscoa lembra chocolate Ou a Páscoa Romário e chocolate Eu dei os ovos de Páscoa pra torcida E chocolate com isso O que é a Páscoa? Eu dei os ovos de Páscoa E o que é o Páscoa? Ele os ovos de Páscoa